Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Minato e bem galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal mais um vídeo na nossa continuação de Lego Batman 3 Espero que vocês estejam gostando, beleza? São vídeos todos os dias, às 6 horas da tarde, Lego Batman 3 e às meio-dia, Ben 10, Protected of Earth, beleza? Então, se você estiver gostando, já deixa o seu like logo de início, compartilha para o seu amigo que gosta de Lego ou gosta da franquia da DC E se inscreve no canal para não perder os vídeos, são dois vídeos de segunda a sexta, beleza? Então é isso aí galera, vamos começar aqui a fase Bem, a fase de hoje é chamada Toda Raiva, no pedido do nosso amigo Everton, do canal Mano Autista Porque o Minato Autista sou eu, falei errado Então, o pedido dele foi jogar o Toda Raiva, eu já fiz o da Safira Estelar, que é o Lanterna Rosa Então, vamos dar um play aqui, sim Vai rolar uma cutscene aqui, obviamente que sempre tem esse negócio aqui Então, vamos aproveitar para você deixar o like, vai Tut-tati, tut-tati Greto, como essas pessoas vivem aqui? Melhor não ficar aqui para descobrir Ei, esse rio está cheio de geléia de framboesa Está muito bom A fonte está bem ali Nossa, você acha que esse lugar parece irritado o suficiente? É, a Trostos e o resto da tropa dos Lanternas Vermelhos não é chegada à prática de Yoga Cuidado equipe, tentem não cair nas coisas vermelhas Tá Aí galera, estamos com a equipe agora do Batman, tá? Porque essa franquia agora está dividida em seis fases E seis fases e três são do Cyborg, do Flash, do Castelo de Marte E outra coisa galera, isso não é geléia, tá? Então, como é um Lego, Lego tem que ser uma coisa infantil A galera vai falar, nossa, é geléia, obviamente Porque ele não vai falar na cara que isso aqui é um monte de sangue de gente, etc e tal Porque quem não sabe Esse escudo parece ter pertencido aos caçadores Que? Tipo, o caçador de Marte? Não, eles eram uma raça de robôs criada pelos guardiões Chega de aula de história, vamos encontrar uma entrada Tipo, assim, galera O planeta do Lanterna Vermelho é só raiva e tal Então, por ser só raiva Pode ser também um bagulho de framboesa, tá bem? De geléia, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser sangue isso aqui Porque, tipo Como é que eu posso falar? Ele É o planeta da raiva Que tem a ver com morte Tem a ver com um monte de coisa que seja um negócio que te estresse, tá ligado? Então, é um planeta dark pra cacete Mas, como é um jogo Lego, eles não vão falar Nossa, isso aqui pode ser sangue Ou isso aqui pode ser, sei lá, alguma coisa assim Baseado no seu livro de raiva, etc e tal Então Basicamente Eles vão falar que isso aqui é geléia Porque isso é um jogo de criança Mas, caso o Lego fosse um pouco mais adulto Pra maior de 12 anos, 13, 14 pra cima Eles iam falar que é uma coisa mais pesada, etc e tal Então, vamos lá Vamos passar aqui Pera aí, pera aí Vambora Deixa eu dar uma voada aqui, ó Pra lá uma fase Deixa eu dar uma pulada na fase aqui, ó Olha o Lanterna Vermelha atrapalhando nós Deixa eu pegar aqui a Mulher Maravilha Com a roupa da Chita Pera aí Não é, não acabou não? Ah, tá Beleza, foi Vambora, vambora então, galera Ó, mais caras do vermelho aqui, ó Cadê o Solamegorati? Ó o Batman aqui, ó O Batman agora é o Coringa, viado O Batman tá muito bonito Toma Pera aí Beleza, vambora Vou passar a fase rapidão Ok, quanto mais rápido eu fazer as fases Mais rápido eu posso deixar o vídeo gravado pra vocês, né Quem não sabe eu tô gravando um monte de vídeo logo em seguida, né Os episódios estão sendo lançados agora Pra vocês, mas Provavelmente um foi gravado no dia 3 de Fevereiro Foi gravado no dia 5 Tals, então tá separado totalmente as datas Eu não sei o feedback das views Mas eu só tô simplesmente gravando Por quê? Porque eu acho legal gravar vídeo Então eu simplesmente vou gravar e tô dando isso pras views Então É isso aí, galera Beleza, o Solamegorati falou que vai ajudar nós Tem coisa aqui dentro, será? Pera aí Não, aqui não dá pra entrar Senão eu acho que teria coisa Aí, beleza Joga aqui, ó Tem alguma coisa? Ah, tem coisa aqui, ó O que que tem aqui? Ah, tá Tem uma alavanca Pô, tem uns lanternas vermelhas aqui Enchendo o saco, ó Deixa eu dar uma paulada nele Pera aí Sai daqui, meu amigo Beleza, vamos lá Tá, beleza Tá, agora eu acho que o Solamegorati pode entrar aqui dentro, né? Isso, isso mesmo Mano, o Solamegorati, o cara, ele é foda, né, velho? Ele tira qualquer coisa daí dentro, né? Você nem sabe se isso aí deveria estar lá Mas ele tira, porque ele é foda demais Tá, vamos lá Ô, louco, que isso? Jurava que o cara tava me batendo Falei, ué O cara simplesmente do nada começa a bater em mim Falei, what? Caraca Ah, tá Quem não tá entendendo Por que que a Moré Maravilha tá tão estressada É como eu te falei O Coringa, ele tá bondoso agora Lex Luthor, ele tá bonzinho Cyborg tá com medo E o Flash, ele tá cagadando-se, né? Então A Mulher Maravilha, ela foi atingida pelo poder de Lanterna da Raiva Lanterna Vermelha, né? E por isso que ela está desse jeito, certo? Não é porque, nossa, simplesmente eu estou mal Porque o que é... Não, é por causa que o... A luz do Lanterna Vermelha bateu nela, tá? Então Quem ficava se perguntando agora, mano Assiste a série inteira que eu gravei E vocês vão entender tudo certinho, beleza? Beleza, um barco Viraço Caribe aqui agora Tá, vamos lá Acho que aqui em cima, né? Acho que não precisa pegar nada Tá, peraí Já que eu vou... Caramba Ah, já que eu vou, não vou fazer nada não, mano Só vou... Vambora Dane-se Eu vou mesmo, oxi Por que que eu vou me preocupar? Quebra-se aqui Quebra-se aqui Tá, eu acho que agora dá pra montar alguma coisa Negócio do Solomo e Gurey Sai daqui, ô Lanterna Vermelha Sai daqui Cadê o Solomo? Ah, tá Sai Sai daqui Vambora Ah, ele não conseguia passar de lá Beleza Aê, beleza? Deixa eu dar uma quebrada nas coisas aqui, ó Vou pegar um dinheiro bônus aqui Não tem nada pra fazer mesmo Beleza Aê, boa Vou pegar uns medazos aqui Ah lá, verdadeiro herói, galera Consegui completar aqui Tá, pera Não, não, não Não precisa virar uma bola, não Não, não precisa virar uma bola Como assim? Tá, tá aqui Sai É aqui, ó Beleza Tampar aqui, ó Se você tampar os dois lados e explodir o outro Sei lá como é que é, como é que funciona Você simplesmente pode agora Vem aqui e agora vai estar aberto o nosso negócio Ai Atrocitos Intrusos foram avistados Eles já derrotaram grande parte de nossas forças Patéticos Vou demonstrar o verdadeiro poder da ira descontrolada Você ouviu isso? O que diabos foi isso? Problema Não, não pode correr Beleza Olha o tamanho do bicho que vai querer nos matar Tá tranquilo Pera Pera Ai, ai Para de querer nos matar, mano Mas é legal Ai Tá, eu esquivei do boi Tá, vamos bater nos caras aqui, ó Nos lanterna genérica Aqui, ó Opa Boa Ele vai vir Daí, cara Quer ver? Sabia Peraí Vai, bora Iha Abre a porteira Segura o pião boiadeiro Eita, caramba Opa Vou pegar o Batman Corre, Batman Toma Errou Peraí Tá, ele vai vir daqui Eu vou só sair daqui, ó Tá tranquilo Aqui ele não vai me pegar Beleza Tá, ele vai vir de novo reto Eu acho Cadê? Onde que eu tô? Nossa, o Batman tá longe, hein Vambora Abre a porteira Miserável Eita, o boi vindo O boi tá Puto Ai Caralho Peraí Calma 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 Tomou Toma Tá, ele vai vir pra cima de mim de novo Isso Cadê? Toro, Toro Venha, Toro Aqui, Toro Aqui, Toro Venha, 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 Toro Toro Bora, Bora Bora Ihá Isso, não é verdade Grande, carregue o raão do seu almo Tá, boda Mas quero dar ideias também Quem são vocês? Quem sou eu? Pode me chamar de Coringa Eu me chamo Lex Luthor O maior criminoso de todos os tempos Nenhum herói disfarçado Não é? E eu? Sou a Chita O que vocês querem? Não importa o que nós queremos Mas o que você quer Seu inimigo Lanterna V Fui eu Descentei o músculo quando joguem ele no chão O que vocês querem, troca Queremos a sua ajuda Pra dominar a Terra Até parece que eu perderia meu tempo Com esse planeta em jogo Não queremos desperdiçar o seu tempo É só você ajudar a gente a tomar o poder E aí você pode ir Então vou precisar de algo mais do que só o Lanterna Verde A gente devia sair para a Jota Mas nem morta Você é meu amigo? Claro Não é coisa idiota Que estranho Ele deixou eu pegar a Lanterna quando me irritei Você tá me ouvindo, pelo menos? Pensando bem A gente não precisa mais da sua ajuda Quê? Foi só? Uma piada Então vocês acham engraçado Fazer os outros perderem tempo? Sim Vocês realmente me irritaram Mais do que o normal E aí galera Fase completa Toda a raiva Verdadeiro herói E como você pode ver O Antrox ele é bug Porque não desafiou ele E etc e tal Não desbloqueou nenhum herói Vou dar a continuar História Porque não vai voltar Para a nossa nave Da Torre da Justiça E galera Já deixa o seu like aí Se inscreve no canal Se não se inscreveu ainda Compartilha para os amigos Estamos chegando a quase 3.500 Então é isso aí Vambora Hashtag Roma 4K Beleza Então vamos lá né Essa cutscene aí Que vai demorar 2 milhões de anos Então como eu tava falando Eu queria saber O que vocês acham De eu fazer uma série De Lego Jurassic World Ou Lego Pirata dos Caribe Eu quero saber A sua Intenção Vocês acham que ele seria legal? Seria bom? Etc e tal Ou não Não faz não Esse Lego é muito ruim Sei lá Eu gosto muito do Jurassic World E o Pirata dos Caribe São os dois melhores Lego Na minha opinião Entre eles Dois Também tem o O Lego Hobbit Também é um Lego muito bom Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Eu sabe Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Valeu Falou E fui Fica com Deus Que é a base de tudo Vocês são fodas Se não fosse por vocês O meu canal não estaria crescendo Até hoje Mano Vocês são muito bons Eu amo vocês A live está voltando E é isso Um beijão Valeu E fui